As músicas são boas? São. É diferente. Um pouco mais latino que o outro, menos rock. Mais progressivo também. Mais progressivo? É, eu acho. Mais progressivo que corta. E o último, cara. Aquele acústico lá eu achei bem... Não, acústico era acústico. É meio paralelo. Como se não fosse oficial. Na real, eles contam meio como se esse fosse o segundo disco.